Opa! Hiroshi passando aqui pra pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo. Valeu! Galera, esse episódio foi inesperado. Entendeu? Entendeu? Você pega o Inê e coloca o esperado. Inesperado. O episódio começa com os guardiões da galá... Com os guardiões do diamante, eles tinham sido atacados pelo exército de Kaos, que roubou os diamantes crystal. Kaos bateu no nosso velhinho Huiken. Não bata nos velhinhos. E os seus dois discípulos, Denki e Lishra, estão sem ferimentos nenhum. Não é mesmo, Denkizinho? Denkizinho! Não, começa com isso. Aí a abertura começa. Destrou a falsidade! E pega a boca! Foi eu, eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu. Ah, respeita, boia, que é cantor profissional. Destrou a f... O engraçado é que a música pede pra não olhar pra trás e o Nef olha. Nossa! E na arena tem um clima tenso. Tem uma plataforma caindo ali, mano. Que que é isso? Hakai se teleporta pra perto do The Dark One e fala que agora vai dizimar o clã Dark por completo. E aí, mano, só porradaria. A porradaria começa a comer solta, é chute pra todo lado. Hakai lança um ki-blast na cara escrota do The Dark One. O Joker dente de anzol e o Dark Ney cara de rato estão lutando intensamente. E esses apelidos que eu dei aqui são um apelido aleatório. Não tem nada a ver com os personagens, eu juro. Então a luta vai se acalmando e Dark One se aproveita pra entrar no seu modo debochado. Agora eu vou debochar legal. Dark One fala que a velocidade de Hakai já não era mais a mesma e que seus golpes não tem mais efeitos. E depois tem a cara de pau de falar que isso aconteceu porque o Hakai está com ferimento no peito. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? E vocês pensam que o deboche do The Dark One acabou aí mesmo? Mano, você está muito enganado. Ah, eu fico muito triste com uma notícia dessa. Eu fico muito triste com a notícia dessa. Em seguida, Joker é sacolejado pelo Ine que cai de cara na arena. Dark One dá um sermão no Ine porque ele está brincando com o Joker ao invés de lutar a série. Se você quisesse, já teria acabado com aquele chifrudo. Ah, vá, como se você não fosse chifrudo também. Um corno falando do outro corno. E você deve estar se perguntando, e o Krytos? Cadê o Krytos? O Krytos está aqui, desse jeito, desde o último episódio. Eu queria saber o que se passa na cabeça do Krytos. Matei o cara errado, velho. Meu Deus do céu. Depois de tomar sua decisão, o Krytos resolve ajudar o Nef na batalha. Ele do nada vira um meteoro de fogo, se liga, velho. Meteoro de... Bom, pessoal, eu não sei se vocês pegam as referências nos episódios que eu coloco. Eu coloco várias referências de memes, várias referências dos episódios anteriores. E o Dark Knight entrou nessa onda também, olha só. Devo dizer que você é um fracassado igual aos outros, Joker. Você é um fracassado igual aos outros. Olha como o Hakai está sangrando. Meu amigo, Dark One não pegou leve. Dark One revela que usou dois guerreiros para fazer a busca dos Diamante Verde, que estava escondido na Arena Nebulosa. E esses dois guerreiros, acho que vocês, tipo, nem sabem quem são, porque simplesmente eles não fizeram nada nesse torneio. Gold e Zaiko Kaos finalmente retornaram para os telões e eles encontraram o Diamante Verde. Só para avisar que quando Kaos possui alguém, ele pode enxergar tudo que essa pessoa possuída está vendo. Então, Kaos finalmente chega na Arena com todos os diamantes. E vocês repararam que ele usou o Diamante Azul para se teleportar para a Arena. Ou seja, o poder do Diamante Azul é a mesma coisa que... É tipo a joia do espaço dos Vingadores. Eu peguei a referência de lá. Então, esse é o poder do Diamante Azul. E com esse diamante, ele levou vários dos seus servos para a Arena. E eu vou dizer para vocês que esses servos não estão possuídos. Eles estão com Kaos porque eles querem estar com Kaos. E o mais inesperado acontece agora. Essa era a grande cereja do bolo do plano de Kaos. Pegaram o Hakai enquanto ele estava fraco. Ele conseguiu o que queria. Ele consumiu o Hakai e agora o Hakai está em transição para se tornar um servo do Kaos. Olha isso, mano. Que loucura. Assim, o Hakai é muito poderoso, mas todo mundo tem seu limite. Poxa, ele está com um rombo no peito, né, velho? Então, ele está muito fraco. Por isso que o Kaos conseguiu pegar o Hakai. E depois disso, as coisas só pioram para o Nef e para o Kratos. Até que... Mano, até que surge alguém. Agora eu vou falar para vocês. Apreciem essa dublagem do primeiro dublador do canal, Hazig. Que mandou muito bem nessa dublagem. Se liga, velho. Já chega! Vocês acham que podem fazer o que quiserem, mas não podem! Eu nunca... Tem um pequeno flash do Héribito que mostra que desde pequeno ele nunca foi muito forte, mas sempre teve um grande potencial. Ninguém sabia o que era esse potencial. E agora a gente sabe qual é esse potencial. A fúria do Héribito despertada. Mano do céu. Eu achava que vocês já sabiam o nome dessa forma, mas muita gente me perguntaram o nome dessa transformação do Héribito. É a fúria do Héribito despertada. O episódio acaba insanamente dessa maneira. Héribito, Kratos e o Neve vão ter que enfrentar sozinho o exército de Kaos. Não só eles, né, mas os três tirões também. Kieron, Dark Ney e Dark One. Será que eles vão conseguir se sair bem dessa, velho? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Comenta o que achou. E até a próxima. Valeu e falou.